Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. A gente tem que conversar sobre o John Textor, a gente vai falar sobre isso, e ver a possibilidade de mais um bilionário. E eu vou falar porquê. Mas antes disso, peço para vocês irem lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Esse grupo de WhatsApp do Botafogo tem mais de mil alvinegros. Ontem eu respondi todo mundo. Então vai lá, Diego Leonardo Gonçalves, me manda um direct. E eu coloco vocês em grupos de WhatsApp, que é a notícia toda hora. Cara, o John Textor tem o Crystal Palace, o John Textor tem o Lyon, o John Textor tem o Red W Molenbeek, e o John Textor tem o Botafogo. Quatro clubes. Talvez ele até consiga mais, né, até esses próximos anos. Só que, cara, é muito clube. É muito investimento. E aí a gente fica se perguntando. Será... Será que o John Textor, em algum momento, não vai querer fazer uma sociedade com alguém? A gente até tinha expectativa de ele fazer essa sociedade com o Moreira Salles. Mas o Moreira Salles é aqueles caras que não vão de jeito nenhum. Parece que tem um medo de investir no Botafogo gigantesco. Enfim, eu fico preocupado, porque a gente não está sendo competitivo no mercado. E aí, às vezes, tem um cara ali para pagar as dívidas e um cara para investir em reforços. É uma ideia. Porque, né, não dá para você ir com o mesmo time pipoqueiro para a temporada 2024. Não dá. Então, o prejuízo vai ser grande se acontecer isso, porque temos uma prega de libertadores extremamente difícil. E aí, às vezes... 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 E aí, às vezes...